Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Guia. No vídeo de hoje, vou trazer para vocês os melhores DPS para sua conta em Genshin Impact. Então, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho. Vamos para o vídeo! Como todos nós sabemos, os DPS são os nossos principais personagens dentro da nossa equipe. Porque justamente são eles que vão causar o maior dano e são eles que também determinam quais personagens você vai utilizar na equipe. E é por isso que esse vídeo está aqui para te orientar qual é o melhor DPS para que assim você monte a melhor equipe. E todos sabemos que temos diversos tipos de DPS e cada um funciona na sua maneira. Então, vamos descobrir agora! Primeiro, vamos começar com um dos melhores tipos de DPS que temos. Que seriam eles, os DPS de dano físico. Eles que são DPS incalteráveis. Bom, atualmente, até o estado atual do jogo, não temos nenhum inimigo que dê invulnerável para dano físico. Apenas as missões de cidade. Mas, em questão de abismo ou até mesmo o mundo aberto de Genshin Impact, não tem nenhum personagem que tem invulnerável a dano físico. Só apenas inimigos que tem muita resistência ao dano físico em geral. Esses DPS são conhecidos principalmente por serem muito fáceis de se buildar, muito fáceis de se encaixar e serem muito versáteis para a sua conta. O primeiro e o clássico seria o nosso querido Razor, que ele está desde a 1.0 conosco. Ele que foi um dos primeiros DPS de dano físico em Genshin Impact. Demonstrando todo o seu poder e toda a sua força nessas primeiras versões. Em segundo também temos uma personagem que muita gente já deve ter feito ela, que seria a Fischiu. Provavelmente no início de Genshin Impact, muita gente fez ela dano físico. E ela até mesmo ganhou um arco, propriamente dito, para ela conseguir fazer o dano físico certinho. Mas, na minha opinião, ela é muito melhor em que se de sub-DPS de Electro. Mas tem gente que gosta muito de fazer ela dano físico e é por isso que ela está aqui. Em terceiro, temos a Rosária, que é uma das melhores DPS free-to-play que temos atualmente. Ela é simplesmente muito poderosa. Ela é incrível e causa muito dano. Ela, tipo, bate muito. Pode ir. Eu quase esqueci da Keking. Ela também pode ser um DPS de dano físico. Mesmo ela sendo muito mais poderosa com o elemento Electro, como é o caso da Fischiu. Ela também pode ser transformada para físico, assim dizendo, principalmente com dano dos seus ataques carregados. Podendo fazer até um estrago, principalmente se você tiver a espada 5 estrelas Falcão, que te dá dano físico. Que ajuda muito nesse quesito. E, por último, temos a nossa grandiosa Eula. Que eu comentei até mesmo no vídeo dos top 5 DPS mais utilizados de Genshin Impact. Que eu vou deixar aí no card para vocês darem uma olhada depois. E a Eula é uma das personagens mais jogáveis. Sendo o incrível poder que ela tem. Ela causa muito dano. Ela tem os maiores danos de Genshin Impact. Principalmente na sua Ultimate. Que causa um dano estrondoso. E ela é provavelmente um dos melhores DPS de Genshin Impact, na minha opinião. Principalmente pelo quesito dela ser dano físico. Então, para você ter um DPS de dano físico. Para você conseguir utilizar um DPS de dano físico. E não ter nenhum problema, você precisa fazer a reação de Super Condutor. Que seria você tirar 40% de defesa física do seu inimigo. E para fazer essa reação, você precisa de Kriel e também de Electro. E como você já pode perceber, personagens da lista ou são Electro ou são Kriel. Vamos agora para os DPS de dano Kriel. Que são os DPS mais utilizados dentro do Abismo. E eles são focados principalmente na reação de Congelamento. Que seria basicamente o Hydro com o Kriel. Com isso você deixa o seu inimigo parado. Isso é muito favorável para os DPS de dano Kriel. Principalmente porque suas habilidades são muito mais fortalecidas quando seus inimigos estão parados. Com isso tem mais chance de causar dano. Outro fator que faz o DPS de dano Kriel se fortalecer muito. Seria o quesito de a sua ressonância, que seria a ressonância Kriel. Te dar taxa crítica. Ajudando muito em sua build. Ajudando muito você causar mais dano. E principalmente o dano crítico. A partir disso temos duas DPS de dano Kriel atualmente dentro do jogo. Que seriam basicamente a Yaka e também Ganyu. A Yaka é uma das personagens que saiu agora há pouco. Na versão 2.0. Ela é a queridinha de muitas pessoas com certeza. E a Yaka combina perfeitamente com a equipe de Congelamento. Ela basicamente tem uma ultimate. E quando o inimigo fica parado ela causa um dano estrondoso. É muito grande mesmo. É um dos maiores danos de Genshin Impact continuamente. E o mesmo eu digo para a Ganyu. A Ganyu é uma excelente arqueira. Se você quiser principalmente funcioná-la para o quesito de ataque carregado. Mas ela também tem uma verdadeira força no quesito de congelamento. Principalmente por causa de sua ultimate. E quanto mais inimigos em conjunto. Mais inimigos pertos e também parados. Mais dano a sua ultimate causa. Para você ter essa equipe de congelamento. Essa equipe de DPS de dano Kriel. Você precisa de uma equipe chamada Morgana. Que é uma equipe de Permafreeze. Assim dizendo. E você seria basicamente você iria usar. Dois personagens de Kriel. Um deles sendo seu DPS. Um personagem de Hydro. E outro personagem de Anemo. Com isso você faz com que. Faça o congelamento toda hora. Você tenha energia toda hora. Você ult a todo momento. E a primeira equipe que teve essa de Permafreeze. Em geral seria a equipe de Ganyu. Que era Ganyu, Diona, Venti e Mona. Mona é um dos sub DPS muito poderosos. Para a equipe de Permafreeze. A Kokomi também entrou nessa equipe. Fazendo um papel como a Mona faz. De ajudar no congelamento. Ou se você não tiver nenhuma das duas. Um Xingqiu. Ele não é tão poderoso como a Mona. Mas é um quebra galho. O que você precisa ter de obrigatório. Seriam dois personagens de Kriel. E um personagem de Hydro. Agora vamos falar dos queridinhos de Genshin Impact. Que seria os DPS de Pyro. Eles que a gente pode se ver uma tropa. Assim dizendo. Porque são muitos DPS. Eles tem a principal função de causar muito dano. De fazer muitas reações. Até mesmo com a vinda de outro personagem Pyro. Descobrimos novas coisas. Isso é muito interessante. E muito versátil. Os DPS de Pyro. Eles funcionam principalmente com a reação de vaporizar. Eles também podem fazer a reação de fundir. Mas essa reação é muito menos otimizada do que a vaporizar. Eles são DPS que podem causar muito dano. E são muito poderosos. Principalmente no abismo. O primeiro que eu vou começar. Seria o Diluc. Que ele é um dos primeiros DPS de dano Pyro. Veio da versão 1.0. Ele causa muito dano. Sendo um dos melhores DPS de Pyro que temos. Logo em seguida temos a Klee. Que foi nossa segunda DPS de Pyro. Ela tem um alto dano explosivo. Taca suas bombas causando muito dano. Um ataque carregado fortíssimo. E logo em seguida temos uma queridinha. Por muitas pessoas que jogam Genshin Impact. Que seria a Rutal. Ela é uma das personagens que eu vejo que muita gente está esperando o rerun dela. Eu até mesmo já comentei isso em um vídeo. Que vai estar aí no card também para vocês darem uma olhada. A Rutal é uma das DPS mais explosivas de Genshin Impact. Que tem uma gameplay muito divertida. Ela funciona principalmente a partir do seu ataque carregado. Ela aumenta o seu dano correndo o risco de vida. Porque ela literalmente tira a sua vida para causar mais dano. Fazendo ela ser uma excelente DPS de Pyro. Principalmente em quesito de reações. Ela é muito perfeita com a reação de vaporizar. Ela e o Xingqiu é uma equipe muito poderosa. E ela causa muito dano mesmo. E logo em seguida temos a Yanfei. Que é uma DPS 4 estrelas mago. E ela é diferente da Klee. Ela tem ataques longos. A Klee é mais curto alcance. Ela é muito parecida com a Klee. A Yanfei. Ela foca principalmente em seus ataques carregados. Ela causa muito dano. E é com certeza uma das melhores DPS free to play. Que temos em Genshin Impact. E a última que saiu. Seria a nossa queridinha Yoimiya. Ela que é uma excelente DPS de Pyro. Ela tem uns ataques muito velozes. Que causam muito dano. Ela tem uma das equipes mais versáteis. E ela também tem um jeito de se jogar. Que é muito diferente dos outros DPS de Pyro. O jeito de se jogar com ela. Por ela ter muitos ataques. Ela pode lançar até dois ataques. Em um ataque normal. Ela faz com que você possibilite. Outras reações elementares. Por exemplo. Você pode fazer com que ela faça. Vaporizar. E também Supercondutor. Ou até mesmo. Você pode fazer com que ela faça o Supercondutor. E também o Fundir. Com isso você tem diversas possibilidades. Com essa personagem. E para você fazer funcionar esse DPS de Pyro. Você precisa de um SubDPS de Hydro. Sendo ele principalmente o Xingqiu. Os DPS de Pyro. Infelizmente estão muito grudados. Com o Xingqiu. Os outros personagens de Hydro. Podem funcionar com eles. Mas o Xingqiu é o mais otimizado. E por último. Mas não menos importante. São os DPS de dano bruto. Eles que dependem exclusivamente do seu elemento. E do seu dano principal. E eles são voltados mais para buff. Ou até mesmo tem algumas reações. Mas não tão poderosas. Como fundir. Vaporizar. Esses personagens. Eles são bem complicados. Eles precisam de buffs. Assim dizendo. Ou tanto o personagem aumenta todo o seu ataque. Ou ele precisa de equipes. Que façam com que aumentem muito mais o seu poder. Primeiro eu vou começar com o Xiao. Que é um dos melhores DPS de dano bruto. Assim dizendo. Principalmente em quesito de dano anemo. Ele é muito poderoso. Porque ele tem uma passiva. Que aumenta muito o dano do seu elemento. Que é o caso de sua ultimate. Fazendo ele causar danos estrondosos. Temos a Raiden Shogun. Que ela é um DPS de dano bruto. Ela funciona com o eletricamente carregado. Mas o que mais dá dano nela. É o dano bruto de Electro. É o dano explosivo que ela causa. Em conjunto com a Raiden. Temos a Keqing. Mas ela funciona principalmente. No que exige da sua ultimate. Ela também pode causar ataques. Com Electro. Mas a sua principal fonte de dano. É a sua ultimate. Também temos o Shield. Que é um personagem de Hydro. Ele também causa muito dano. Assim. Ele usa a reação de vaporizar. Mas é bem pouquinho. Assim dizendo. Ele também pode utilizar. A reação de eletricamente carregado. Ele também tem essa fonte de poder. Outra personagem. Temos a Ningguang. Que é uma 4 estrelas. Ela é de gel. Então ela não tem reação. Com os outros elementos. E com isso ela funciona. Principalmente. No dano bruto. Diga aí. Nos comentários. Quais DPS. Você utiliza. Na sua conta. Então. Esse foi o vídeo. Eu espero muito. Que vocês tenham gostado. Se você gostou. Não se esqueça. De deixar seu like. De se inscrever no canal. E também. De ativar o sininho. Então. Até o próximo vídeo. Fui. E aí